Salve Nação Santista, beleza com vocês? Começando aí mais um vídeo do canal HB Santos e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa aí as notificações para que você não perca mais nenhuma notícia do Peixão, nosso time do coração, beleza galera? Já começa o vídeo de hoje trazendo o golaço do Jobson no treino do Santos, olha aí! Uma imagem vale mais que palavras, então diante desta imagem que vocês viram o golaço de Jobson, gol que nem Pelé fez, lembrando que aí é apenas treino mas mostra o potencial de Jobson, então eu pergunto para vocês será que não seria o momento de colocar Jobson para ver o que ele é capaz de fazer pelo nosso meio de campo? Bom, não sei galera, o treinador é Sampaoli já cansei de falar aqui, já recebi muitas críticas e não vou mais falar em relação ao nosso técnico ele está no comando, simplesmente aí o que nos resta é confiar no trabalho de Sampaoli daqui para frente, o fato é que o técnico deve continuar no cargo pelo menos até o final da temporada, se vai ficar para o ano que vem, nós não sabemos Próximos adversários do Santos aí, CSA, Vasco e Palmeiras vivem momentos diferentes no campeonato, assim como o Santos o que nós devemos fazer para vencer? Simples, é simplesmente jogar o feijão com arroz isso nós sabemos muito bem, o CSA que ontem tomou 6 do Palmeiras o Palmeiras se distanciou do Santos, 8 pontos na nossa frente enquanto o Flamengo se distanciou, foi a 10 na nossa frente e o torcedor hoje deve ter acordado se perguntando será que ainda dá para alcançar? Galera, como eu falei no vídeo de ontem o importante no momento é pensar na classificação para Libertadores porque através da Libertadores, aí sim podemos alcançar um patrocínio master porque vai ter mais visibilidade, especialmente relacionados a alguma empresa multinacional seria de extrema importância a classificação para Libertadores para o Santos alcançar outros objetivos o Vasco é um adversário que vem crescendo na competição depois que trocou de técnico Luxemburgo implantou o seu trabalho às vezes ganha, às vezes empata, às vezes perde pelo menos não estava perdendo tanto como vinha perdendo aí no início do campeonato então é um adversário que nós temos que tomar bastante cuidado o jogo vai ser lá no Rio de Janeiro Flamengo, Fluminense e agora o Vasco nós estamos pegando aí os três do Rio fora de casa então nós temos que tomar muito cuidado porque o nosso retrospecto contra times do Rio não está muito bom, beleza? Paulo Altoori vai estar assumindo a base a partir de hoje depois das declarações aí de São Paulo de que nós não temos jogadores à altura do profissional na base o presidente Pérez acabou optando por colocar Paulo Altoori como novo supervisor, dirigente da base treinador da base o fato é que Paulo Altoori é quem vai estar observando e instruindo aí os moleques da base seja com empresários, seja com os pais dos moleques com os moleques não sei galera, o importante é que seja feito isto o mais rápido possível como eu falei no vídeo de ontem a base é o nosso futuro então o Santos tem que se movimentar o mais rápido possível não deixar acontecer o que está acontecendo com o Vitória da Bahia que era uma das principais bases do Brasil e hoje está praticamente em decadência que não aconteça com o Santos o que aconteceu com o Vitória e com outros clubes brasileiros também falando sobre as nossas lives aqui galera eu quero trazer para vocês através deste vídeo que as nossas lives vão ser apenas após o jogo, beleza? durante a semana eu vou tentar trazer vídeos gravados aí para vocês quer dizer após o jogo a gente vai estar fazendo aí um pós-jogo trazendo análise, tática de tudo o que aconteceu naquele jogo beleza? bom, agora nós vamos falar aí da renovação de Gustavo Henrique já se arrasta há seis meses a renovação de Gustavo Henrique Pérez já declarou que já colocou na mesa para o jogador e para o seu empresário a proposta do Santos e Pérez declarou que não obteve resposta nem de Gustavo Henrique nem do seu representante a renovação de Gustavo Henrique está muito parecida com a de Bambu vocês se lembram? renova, não renova, renova, não renova Bambu acabou assinando um pré-contrato com o Atlético Paranaense aonde ele joga hoje e foi campeão da Copa do Brasil o Santos cobra os seus direitos na justiça desportiva não sei se o Santos vai ganhar algo com isso ou apenas vai perder o seu tempo o fato é que Bambu hoje não é mais jogador dos Santos e pode acontecer também com Gustavo Henrique que recebeu sondagem de São Paulo, Corinthians e Flamengo a partir de janeiro de 2020 ele encerra o seu contrato com o Santos e o torcedor fica naquela expectativa e aí, Gustavo Henrique vai renovar ou não? o que me parece é que Gustavo Henrique junto com seu representante quer esperar até o último minuto para valorizar um pouco mais o jogador valorizar o seu passe no Santos e o Santos acabar pagando um pouco mais aí de salário, não sei de luvas para o jogador para que ele possa renovar o contrato talvez seja isso mas acredito que o jogador também tem que analisar o atual momento do Santos que não é bom financeiramente pode ser que ano que vem consiga um bom patrocínio máster e a situação do Santos melhore financeiramente mas acredito eu que os jogadores tanto da base como profissional tem que analisar agora o momento do Santos e tentar ajudar o clube a se reerguer depois que o clube se reerguer financeiramente aí sim, quem sabe o clube não pode dar algo mais a estes jogadores fica a dica aí aos jogadores da base os jogadores profissionais o Santos não vive um bom momento financeiramente então espero que vocês entendam mas tratando-se de dinheiro galera é muito difícil que as pessoas entendam a situação do outro vamos lá, pra cima deles Santos um abraço, fica com Deus e até a próxima fui!